Estamos cumprindo as determinações do Ministério da Educação no que diz respeito à distribuição dos gêneros alimentícios referente ou contidos na merenda escolar. E vamos iniciar na nossa cidade a distribuição do kit merenda aos alunos inicialmente das creches. Nós temos seis creches no nosso município, portanto, quinta-feira nós estaremos distribuindo mais creches. E eu peço aqui as famílias para evitar aglomeração, não se preocupe porque existem os kits para todas as famílias que têm seus filhos nas creches do nosso município. E assim nós vamos dar continuidade, posteriormente, atendendo todos os alunos matriculados na rede municipal. Posteriormente, nós vamos também dar continuidade o atendimento às famílias em vulnerabilidade, às famílias em isolamento social, com nova distribuição de cestas básicas. Fizemos o procedimento de citatório hoje e em breve, esperando exatamente que a Câmara Municipal, os vereadores de oposição, possam ter a sensibilidade de aprovar a suplementação. Nós vamos mandar um novo pedido de suplementação agora para atender às atividades do nosso município, inclusive o atendimento na distribuição de cestas básicas, que eles não nos atenderam. E nós vamos reiterar para que a população carente possa receber novamente as cestas básicas, como fizemos anteriormente. Então, quero aqui, na quinta-feira, já vamos iniciar o nosso kit merenda. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a Ararona. Que Deus abençoe a Ararona.